Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K., tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto, família! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ô menino, eu sou muito seu fã, eu vou dar a live... Já passou a emoção? É nóis, mano. Ó, ó, a emoção do Patife ontem e hoje os inscritos que conheceu ele... Posso estar amanhã? Amanhã é suave, então. Se a gente não for estuprado, né? Estrupado. Eu aprendi com o Patife isso aí, mano. Não é que eu só posto, é que eu ganho, é que eu ganho tudo. Meu... Se você te ganhar que vai sair, né? É, é, é... É porque eu ainda tô emocionado com o salve que o Patife mandou ontem, entendeu? O Patife e o Drizzi, né? Você foi na BGS? Fui não, mano. Eu ganhei a credencial, só que não deu pra mim ir. Nem pra passar pros mano aí. Ah, tava 3 a fingir. O Drizzi... Na verdade, nem foi um salve, mas foi um salve. Os caras me chamam de Cone, velho, tá ligado? Cone. Tá, ele mandou o salve e falou que você é Cone. É. Tá bom. RDC é o Cone. Eu fiquei todo emocionado. Tipo assim, o cara chegar em mim e falar assim, você é um lixo. Caralho, velho, ele me chamou de lixo. Caralho, velho, você é um medo, meu irmão. Oi? Fala de novo que eu nem escutei, mano. Precisamos encontrar a bomba. Você tá me escutando? Sim, agora sim. Ok. O cheirinho. O drone localizou uma bomba. Ele fala pausado. Quem? Pausada. É que ele deve estar prendendo a lenda. Quem falou pausado? O molequinho que tá aqui, você tá escutando, Ribeiro? Ribeiro? Ribeiro, não me abandone! Ribeiro? Ribeiro? Petovski? A cama? Peraí, só o braço aí, ó. Meu canal depois... Hein, galerinha do vídeo? Meu canal depois... Vocês pesquisam lá. Joãozinho Game... Joãozinho Gameplay, mano. Vai segurar. Joãozinho Gameplay. Joãozinho Gameplay. 1080HDP. 1080HDP. Ai, mano. Meu irmão, essas crianças. Se a gente ganhar, eu vou colocar o nome do seu canal no título do vídeo, hein. Ai, bota o meu também. É o mesmo nome do coisa. Pode crer. Vai dar 5k nos 3 rounds. Mas tem que colocar que é 1080HDP. 1080HDP? Ele vai dar o que, Ribeiro? 10x abaixo. Caraca, mano. Vai dar até a chave. Ai, ele vai ter que colocar o canal do cara. Ai, ribeiro, vai ter que colocar o canal do cara. Olha o cara, olha o cara já nos 3k, ó. Tô falando, moleque. Vai dar de cocair todos os rounds. Cara tá gravando. Cadê os cara? Rogerinho. What the fuck? Cês não deixaram eu fazer nada. Pera aí, pera aí, pera aí. Fala de novo. Fala de novo o que que cê grava. Fala aí, mano. Fala de novo aí o que que cê grava pra gente saber. Eu não escutei direito. Eu gravo Roblox. Roblox. Valkyrie. Valkyrie. Eu jogo Mini Crypt. Mini Crypt. Cincy Go. Cincy Go. R Revolu. Não, pera aí que agora... RD, confia. Confia no Tachanka. Confia no Tachanka, mano. Cê vai fazer 5k de Tachanka. Deus Tachanka. Beleza. Tchetchanka. Tchetchanka. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. H1, P1. O Chile, cara. É... Manicraft que fazer plantações e Manicraft... Aí, mano. Eu queria jogar Manicraft, só que eu não sei craftar, entendeu? Oxi. Vamos chegar a 100 inscritos na semana que vem. Vamos chegar a 100 inscritos na semana que vem. Vai segurando, né? Essa de mais uma no meu canal é 2 likes e eu reposto... Ô, mano. Cê tem quantos anos? 16, 18. RD, quantos likes a galerinha tem que ir na TV? Sério, né? Eu sei lá, mano. Cê tem quantos anos? Eu tenho... Eu tenho 12, mas eu falo que eu tenho 18. 16, 18. Eu vou me quitar, então eu jogo. Ai, meu Deus. Pera aí. Ouro de botes. Cê tem 12, mas fala que tem 18 pra não ser quitado. Me... Exatamente. Mentidade é feio, hein? Feliz dia das crianças, mano. Obrigado. Caraca, mano. Ele tá em live, né? Eu emocionei aqui na AESH aqui, velho. Carrega, mano. Tô não, mano. Ele tem live? Não, não, tô não. Só tô gravando. A AESH foi entrar ali, mano. Eu emocionei, né? Eu tô cuidando já. Eu sou pré-adolescente. Pera, su. Caraca, mano. Eu emocionei demais na AESH aqui, velho. Minha mão tá escorregando. Coloca lá. I, D, jogando. Ela é emocionada de lei. Justo. RD, RD. Black Beast tá aqui no mesmo local, velho. Pera aí, pera aí, que eu tô indo aí, então. Eu vou tentar dar a volta nele, beleza? Agora eu vou falar o que que eu gravo. Deixa o guarda aqui, mano. Na moral. Fala aí o que que tu grava. Eu jogava, eu jogava na Xbox. Pera, agora eu tô... Ah, mano. Caraca, velho. Não vi a Twitch. Na verdade, eu vi, mas não consegui acertar o HS. Ah, eu também jogo o C-Dérel. É... C-Dérel. Ah, mano. Aí. Deixa o mano falar o que que ele grava, hein, mano. Eu jogo o D-Dérel. Não, pera um pouco, pera um pouco. Marquei, 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 marquei. Rabolak Six. Aqui, dentro. Marquei, marquei, que é? Deixa eu ver mais. Mini Grift. Mini Grift. Forte Mini. Forte Mini. Meu, tu não me refri, hein. Calma aí, deixa eu... Tem dois leads de refri lá. Sui Anny reclamando que eu tomei um gole do refri dela. Atrás, Eliminator. Vou marcar, marcar. Isso que é amor. Olha lá, olha lá. Boa, moleque. Boa, moleque. Eu tô... Eu tô sentindo o Deus Tatianca aqui, ó. Que isso, que isso, mano? Sabendo o quê? O Deus Tatianca. Sai pra fora aí, sai pra fora. Aí, você é pra dentro. Aí, eu vou lá na caveira do cara ali, ó. Vai, vai. A caveira do cara ali, diabo. Ô, me eliminei. Que isso? Não, nem, não. Tem, gente, por quê? Aquele corredor ali é da escada, pô. Ué, hoje é técnica da partida? Oi? Não sabia que eu tô tão boa, não. Ah, não, ele tá jogando. Ok. Para com isso, velho. Fala de direito. Direito? Ele tá com cinco quilos, mano. Onde o cara tá, bro? O defuso tá ali, mano. O defuso tá ali no corredor, tá ligado? O defuso tá lá no trussão, não. Lá no tambor. Eu sei que o defuso tá por aí. Ela tá dronando. O outro cara tá... Não, não. Ela tá dronando. Tá subindo a escada, subindo a escada. Subindo a escada. Subindo a escada aí, ó. Deus Tatianca, mira nesse buraco aí de sua direita. Ah, tá subindo aí. Ali mesmo, Deus Tatianca. Na direita. Direct. Na direita, cara. Na escada. Na direita, Tatianca. Aí, aí, aí. Aí, 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 ó. Só marca aí. Tá andando. Tá correu, tá correu. Direita, cara. Direita. Aí, aí. Aí, em cima, em cima. Aí, embaixo. Caralho. A gente ali já morreu. Ui. Está sobendo a escada. Boa. 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 A gente joga muito bem. É... Gente, é um fãzinho. Eu tenho até amigos. Nós somos um clãzinho de amigos, né? Mas por que que você fala assim, mano? Eu sou teu fã e também sou teu fã do... Do Patife. Patife é foda. Tiroso. Ele joga fã. Tiro. Ô. Que isso aí, meu. Como é que você fala? Calcruzada, calcruzada, calcruzada. Ô, ô. Faz assim. Fala o nome do seu canal aí de novo. Boa. Gameplay. Doce. HD. Rio e oito. Tu ganhou de dia das criança, mano? O que que tu ganhou de dia das crianças? Eu ganhei um tapa nas orelhas O que? Um tapa nas orelhas Ô, louco Um tapa na orelha Um tapa nas ideias, tá ligado? Da hora, da hora Oi Você quer ser meu filho, mano? Eu quero acessar o arco Porque eu não sei Vai, e agora eu vou divulgar meu canal Eu gravava um gameplay de COD, viado De COD Ô, mano, eu sempre tive vontade de jogar Só que eu sou uma batata, tá ligado? Eu tenho um amigo aqui, ó, David Games Ele joga COD, só que ele também é batata Não, mas tipo, o problema É que eu jogava Só que era na Xbox E eu gravava uns vídeos Daquilo bagulho que tem dentro do COD Eu queria que eu corte a minha tonalinha dentro pra comprar Foguinho Nossa Ah, velho, o cara Ele tá marcando aí, né? Cala a boca E aí, deve deixar me dar cala a boca assim, não? Ai, sou muito bom Você é É assim que você fala em inglês Ai, Niki Caralho, o cara tá jogando bem, ó Olha, eu jogo muito bem Rabolaxi E lixo, lixo É muito bom Nós somos muito bons, mano Nós somos muito bons Mentira Mentira Vai, divulga o canal aí agora Que eu vou finalizar o vídeo Escreve no canal Ribeiro Gamer Tá na descrição aí É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis, é nóis